Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Precisamos aprender com o Toma e Sankara. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, dados os acontecimentos na região do Sahel, na África Ocidental, e as declarações recentes do presidente da Burkina Fácil, Embraim Praorê, muita gente vem falando de Toma e Sankara, né? Nos últimos dias no Twitter, não sei nem se chama Twitter, mas sei lá o nome dessa porra aí, várias pessoas compartilharam textos e discursos de Toma e Sankara e por aí vai. E aí vejam, gente, já tem vídeo no canal sobre a questão das movimentações dos golpes militares, do discurso santo-francês na África Ocidental. Sobe aí, Maxal, na tela, tanto o debate na revista Ópera, aliás, tanto o debate no Ópera Mundo e como o vídeo que eu gravei no canal. E eu acho muito bom que Toma e Sankara volte a ser falado, ou melhor dizendo, ganhe relevância e visibilidade dentro desse contexto. Vejam, se eu tenho um orgulho na minha vida, se eu morrer amanhã, uma coisa eu posso dizer com tranquilidade, sem parecer um alto elogio de vaidade ou de ego, que é eu contribuir para fazer que Toma e Sankara seja lido e bem mais conhecido na esquerda brasileira. Quando eu e Gabriel Landi lançamos o livro Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista, que eu tenha conhecimento, essa foi a publicação brasileira, com material mais amplo sobre Toma e Sankara, traduzido para o português. E aí, veja, pode ser que tenha uma publicação antes que eu não conheça, que não circulou tanto, mas eu já falei isso outras vezes, e ninguém nunca meio que contradisse essa informação. Então, que eu conheça, no mínimo nos últimos 10, 15 anos, participei, contribuí para disponibilizar o material mais amplo até agora em português sobre o Toma e Sankara. Então, está lá, gente, no Revolução Africana, 100 páginas sobre Toma e Sankara, com ele debatendo a emancipação da mulher, com ele debatendo a ecologia marxista, com ele debatendo o poder popular, com ele debatendo o marxismo, o leninismo e por aí vai. E aí, veja, algumas questões rápidas. Vamos lá. Primeira coisa. Há um contexto para a formação da figura do Toma e Sankara. O Toma e Sankara é quase que um produto típico do século XX, daquela conjuntura histórica, em que, no pós-segunda guerra mundial, você tem um avanço do campo socialista, a Revolução Chinesa, Cubana, Coreana, Vietnami, as democracias populares no leste europeu. Você tem o início de movimentos históricos e gigantescos, de descolonização em África e Ásia. Você já tem o movimento dos não alinhados, o movimento terceiro mundista, tem um crescimento do pensamento anticolonial, já tinha acontecido a obra de Fanon, já tinha acontecido a liderança do Kroonan e Kruman em Gana, Samora Macho, Agostinho Neto, a Milka Cabral, a luta contra o apartheid, Mandela já era uma figura mundialmente conhecida, Malcolm X, Luther King, Panteras Negras. Então, assim, o Toma e Sankara é um grande encontro. É um encontro do marxismo, uma certa leitura do marxismo anticolonial, do marxismo-leninismo anticolonial, ele é um encontro do marxismo com o anticolonialismo, com o terceiro mundismo, com o pensamento negro radical. Toma e Sankara, ele se reivindicava abertamente como pan-africanista, como anticolonial, um lutador pela descolonização de África, que é um sentido mais amplo, mais profundo, e como marxista-leninista, e como um internacionalista, profundo, radicalmente internacionalista. Então, assim, não é pouca coisa, a gente está falando da melhor coisa que o marxismo produziu no século XX, que é esse encontro entre a tradição leninista do marxismo, o marxismo-leninismo, e o pensamento anticolonial, sabe? É como se a gente fosse... Vamos definir aqui Toma e Sankara, Toma e Sankara é como se fosse um encontro entre Lenin, Amilcar Cabral, Frans Fanon e Croania Necruman, sabe? Tipo, acho que seria quase essa uma síntese. Então, assim, a gente está falando de um cara que, inclusive, era à frente do seu tempo em vários aspectos. O debate do Toma e Sankara sobre a emancipação da mulher, quase 50 anos depois, a gente teria vários reparos e questões a fazer, considerando o avanço do debate atual. Mas, assim, para a época, era muito bom e muito à frente do seu tempo. A preocupação do Toma e Sankara com a questão ecológica era muito à frente do seu tempo. Inclusive, gente, o debate do Toma e Sankara sobre a questão ecológica, sobre como a libertação da Burkina faz, do neocolonialismo, passava por recuperar a degradação ambiental produzida pela dominação neocolonial, foi um debate de ecologia marxista um pouquinho antes do Fidel Castro, em termos, assim, de anos, né? Termos numéricos. O Toma e Sankara foi um pouquinho antes, assim. O debate do Toma e Sankara sobre o panafricanismo, acumulando, inclusive, as experiências passadas, derrotadas, já tendo um pegado o debate do Nasser, do pan-arabismo, já tendo um pegado o panafricanismo do Kroana Necruma, entendendo os limites que estavam ali colocados, mas, ao mesmo tempo, as potencialidades e atualidades, tanto do pan-arabismo como do pan-africanismo, de Pé de Silumumba, de Kroana Necruma e tal. Então, assim, a gente está falando de um dos maiores líderes da história do marxismo. Não acho exagero. Veja, é porque o Toma e Sankara, ele teve pouco tempo, ele foi assassinado da gente, ele teve pouco tempo. O Toma e Sankara tem algo parecido com o Fred Hampton. Assim, quem estuda o Fred Hampton vê claramente que ali é um dos melhores oradores, um dos melhores agitadores de massa da história do marxismo. A gente não pôde acompanhar muito tempo porque ele foi assassinado. Assim, claramente, tem algo muito diferente ali. O Toma e Sankara é a mesma coisa. A gente está de frente de um dos maiores líderes da história do marxismo, só que não teve tempo para se consolidar de maneira incontexta nesse papel, porque ele foi assassinado, infelizmente, e a revolução de Burkina Fass derrotada naquele momento. E aí, quando eu disse nas redes sociais para a gente ter cuidado com comparar o Imbraim Traoré com o Toma e Sankara, não é negando as potencialidades do movimento que está ali colocado de Burkina Fass. É dizer que, tipo, calma, gente, não dá para comparar o Traoré, vamos ver, com um dos maiores revolucionários da história da modernidade. Assim, calma, calma. E aí, eu quero ler só um trechinho para vocês do Revolução Africana para a gente entender o que era a Revolução de Agosto, liderada por Toma e Sankara. O Revolução Africana está disponível no site Autonomia Literária, na internet, para vocês comprarem. Gente, se vocês não tiverem dinheiro agora, porra, Junos, não tem o custo nem sequer de comprar o e-book do livro, que é mais barato, né? Baixe o PDF pela internet, não tem problema. Só que depois, quando você tiver uma condiçãozinha financeira, é importante comprar o livro, tanto para apoiar o trabalho da editora, que aposta no projeto da coleção Quebrando as Correntes, tanto como apoiar o meu trabalho, o trabalho do Gabriel Landa e tal. Mas assim, gente, porra, Joanes, quero muito ler Revolução Africana, não tenho grana, busca aí um PDF pela internet, não tem problema não, gente, livra para ser socializado. Só lembre de apoiar o trabalho das editoras pequenas e dos autores, né? Que se propõem a fazer esse debate contra a Mônica, revolucionária e tal, como é o meu caso. Mas aqui, vamos ler, trechozinho da Revolução Africana, que é Sankara caracterizando o que é a Revolução de Agosto. Ele diz na página 308, a Revolução de Agosto é uma revolução com duplo caráter, é uma revolução democrática e popular. Suas principais tarefas são a liquidação da dominação e exploração imperialista, varrer no campo todos os obstáculos sociais, econômicos e culturais que mantém em estado de atraso. Daí vem o seu caráter democrático. Do fato de que as massas populares voltaicas, voltaicas, porque o país chamava auto-volta, participam plenamente desta revolução e se mobilizam em torno de palavras de ordem democráticas e revolucionárias que traduzem de fato seus próprios interesses opostos às classes reacionárias aliadas ao imperialismo, deriva seu caráter popular. Aí um pouco mais à frente, na página 310, diz ainda o Sankara caracterizando a revolução de agosto que ele liderava. O objetivo primordial da revolução é deslocar o poder das mãos da burguesia voltaica aliada ao imperialismo para as mãos da aliança das classes populares que compõem o povo, ou seja, a ditadura antidemocrática e antipopular da aliança reacionária de classes sociais favoráveis ao imperialismo, o povo no poder deverá opor seu poder democrático e popular. Esse poder democrático e popular será a fundação, a base sólida do poder revolucionário no alto volta. Ele terá como tarefa primordial a total reconversão de toda máquina estatal com suas leis, sua administração, seus tribunais, sua polícia, seu exército que foram moldados para servir e defender os interesses egoístas das classes e dos estratos sociais reacionários. Ela terá como tarefa organizar a luta contra os esforços contra revolucionários para conquistar o paraíso perdido, a fim de esmagar completamente a resistência dos reacionários nostálgicos do passado. É aí que reside a necessidade e o papel dos CDRs, os Comitês de Defesa da Revolução, o órgão de poder popular criado durante a Revolução de Agosto como ponto de apoio das massas populares para o assalto às cidadelas reacionárias e contra-revolucionárias. Eu li esse trecho, gente, para deixar claro que Sancara liderava uma revolução. Uma revolução popular, democrática, anticolonial no caminho da construção do socialismo. Então, assim, é preciso ter muito cuidado para comparar um líder de um processo revolucionário, um dos marxistas mais qualificados e interessantes e emblemáticos da história da humanidade com um líder que acabou de aparecer e que a gente precisa ver mais onde é que vai chegar. Em suma, leiam Tomei Sancara, leiam Revolução Africana, leiam textos sobre Tomei Sancara e a Revolução de Agosto na Burkina Faso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, não. Nos comentários, primeiro comentário, comentário fixo. Aqui, uma série de textos no Tradua Gino, na Giacomi Brasil, no Lavra a Palavra sobre Tomei Sancara que debate a emancipação da mulher, a ecologia, o poder popular, o combate à corrupção, o combate à fome, o fim da esterilização forçada das mulheres, enfim, as várias conquistas da Revolução e Agosto na Burkina Faso. É isso, vamos ler, vamos reivindicar, vamos conhecer Tomei Sancara porque Tomei era foda, uma referência para todo revolucionário, para toda revolucionária, inclusive, se minha companheira aí deixar, se um dia a gente tiver um filho, eu queria colocar o nome dele, se for menino, ele toma Sancara, mas parece que ela não quer muito, aí não, mas eu vou batalhar ainda, tentar esse convencimento. É isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.